Fala galera, beleza pura? Olha aí, tô sem relógio né? Pois bem, nem sei quantas horas são, tô só com a pulseirinha da Anne aqui, pois é, tô tão acostumado a puxar o relógio que eu já tô aqui né, ficando maluco. Pessoal, já tá tarde e a gente tá aqui tentando agora com calma, depois que não tem mais clientes, depois não tem mais ninguém, tá eu e o Gira aqui mergulhando nesse Corolla, tá? Esse Corolla que tá pronto, que o motor, a mecânica tá toda ok, que as rodas estão pintadas, pneus novos, mas esse carro tem um bendito de um defeito que a gente tá começando a acreditar que é um defeito colocado, não tem como, o carro foi todo testado, a parte de ignição, sensores, pressão de combustível, o carro tá ok galera, e a gente não consegue matar o defeito que tá acontecendo aqui na injeção, a gente tá pelejando, sofrendo, mas não é fácil. Esse é o dia a dia da oficina né galera, é um, não é assim, às vezes tem uma coisa assim simples, é um carro que não dá defeito, é um carro que não dá defeito facilmente, mas quando alguém mexe sem conhecer, ele planta um defeito, e tudo indica aqui que seja um defeito aí plantado, tá pessoal, a gente tá aqui ó, esquema elétrico em mãos, debruçado no esquema elétrico, procurando saber, scanner ligado, voltímetro ligado, lanterna ligada, e tamo aí na batalha, não é fácil. Vocês conhecem essa ferramenta aqui ó, a década resistiva? Pois é, década resistiva, quanto tempo eu não utilizava uma ferramenta dessa pessoal? Muito tempo mesmo que eu não utilizo uma ferramenta dessa, e eu tô aí hoje, matando saudade utilizando a década resistiva. Isso aqui também é um voltímetro de LEDs, é um voltímetro que usa escalas, ele fica um pouco mais fácil de testar alguns sensores, então a gente tá aqui matando saudade. Voltando à pré-história da manutenção da injeção eletrônica, galera. Vocês não têm noção do tanto que esse carro tá batendo na gente, então foi necessário, galera, dedicar agora a manutenção dele, depois do horário, porque eu queria muito, muito mesmo, começar o ano sem esse carro tá aqui na oficina, sabe? É um carro que tá assombrado, é um carro que tá assombrado, e a gente sabe a parte de motor, o motor é novo, galera, compressão, tudo bacana, sincronismo do motor, bobinas de ignição, velas, tudo novinho, tudo legal, sonda de, a sonda, né, o sensor de oxigênio lá, sonda lâmbida, tudo legal, não tem problema de entrada falsa de ar, nada disso. O carro na fase fria é o terrível, a mistura fica esquisita, o carro começa a embolar, a gente começa a ficar maluco. Vamos lá, a gente não pode descartar nada, né, pessoal? Então tá aqui aí o Gida, tentando descobrir, verificando tudo, né? Um monte de peça que foi mexida, né, Gida? Isso. Isso é a válvula de controle da abertura da VVT dele. Então o Gida tá fazendo uma limpeza também, porque a gente, tudo, tudo que for possível de ser o defeito, a gente vai testar todos os componentes pra não ter, pra não sobrar dúvida. Muito bem. Enquanto a gente tá ali, lutando ali pra ajustar o Corolla, queria mostrar pra vocês como é que o fit, né, tá ficando. Olha como é que tá ficando legal. Eu só vou pedir desculpa um pouquinho, né, o áudio, a imagem, né, eu tô usando o celular, então talvez não fique muito legal. Mas olha só como é que ficou aí, ó, as rodas aí do fit. Ficou bonito, né? Eu tô usando o celular, olha o espelho aí. Por que que tá esse brilho? Por que que você tá me vendo bem aí? Porque o Veneto deu um brilho legal, né? Ficou top demais, não ficou? Ficou bonito. É isso aí. Vamos lá. E a luta continua aqui no nosso Corolla. A luta continua. Depois de uma faxina legal na solenoide, né, de ativação da VVT, a gente vai montar tudo bonitinho, limpar, vamos voltar aqui com o manômetro. O mais interessante foi que a gente observou, ele agora, um detalhe na unidade de controle do motor, e a numeração, ela dá a entender que dá aplicação tanto no 1.6, mas também no motor 1.8. Eita! Pessoal, eu tô preparando um outro vídeo aqui pra vocês, né? Mas enquanto isso, deixa eu aproveitar e mostrar um outra coisa, um detalhe legal que eu vou falar num vídeo aí, logo logo, na sequência, né? É sobre suporte, sobre coxins de motor hidráulico. É um componente meio caro, né? Mas aí, a gente conseguiu uma peça paralela, que a gente tá fazendo teste de qualidade, a gente vai apresentar pra vocês em breve. Esse aqui, galera, é o nosso elevador de quatro colunas. A gente fez uma modificação nele, ele tava usando um distanciamento de dois metros. Eu entrei em contato com o pessoal da E-Master, dizendo que eu gostaria de usar esse elevador de quatro colunas pra uma aplicação um pouco mais ampla. Então, eles fizeram uma modificação, a gente colocou agora essa daqui. que eu tava usando dois metros e meio, e agora eu tô usando de dois metros, então vai permitir a utilização em maiores números de carro, já que eu não trabalho muito com o van. E aqui no epóxi que eu tinha feito, eu vou ter que fazer uma repintura, porque eu tive que alterar aí a distância, né? Olha só, pessoal, aproveitando e mostrando pra vocês aí alguns pneus, devidamente desgastados, mas que eu consegui aí na faixa, né? Pra brincar um pouquinho aí, colocar numa pista, brincar de track day, né? Eu providenciei também um jogo de rodas só pra essa função. Muito bem. Aqui, essas rodas, em K, em K, né? Elas são bem mais leves, viu galera? Então, uma roda leve, a área 18 também, eu vou colocar os pneus, quando for brincar, utilizo elas, e quando for usar o carro no modo normal, aí eu volto pras rodas originais, né? É mais pra poder brincar de vez em quando. E aqui, pessoal, no nosso estoque, detalhe pro nosso aditivo de combustível, né? Um dos melhores aditivos de combustível do mercado, feito pensando aí em manter, promover a limpeza e manter o sistema de injeção limpo, principalmente, ó, injeção eletrônica, injeção direta, fantástica. E a nossa espuma de limpeza, poderosa. Atenção, pessoal, essa limpeza, essa espuma, tem um poder muito forte, cuidado onde vai aplicar, senão pode manchar, né? Ela é feita pra arrancar a sujeira mesmo. E às vezes, o pessoal aplica em superfície que tá com pintura tabajara, é esquisito, banco que recebeu retoque de pintura de couro, vai arrancar tudo, tá bom? Tem que tomar cuidado. Bom, na busca incessante pra encontrar o problema, alguns problemas que às vezes nem tem muita relação, a gente vai encontrando. E aqui, essa válvula de ativação, ela já foi fuçada e tá travando, né, Gido? Isso, tá travando. Então, no caso, ela tá arranhada por dentro aqui, quando ela aciona, ela vai e não volta. Entendi. Aí você fez um trabalho, uma adequação técnica. Foi feita uma pequena retífica aqui na parte dele. O ideal é trocar, né, Gido? A gente acha uma nova, né? Mas por enquanto, pra testar, vai dar. Pra testar, dá. Aqui, por que que eu decidi tirar aqui? Eu vi que tava tudo aberto aqui, girando pra todo lado. Entendi. Eu vi que já tinha sido mexido. Alguém já andou mexendo aí. Já andou metendo a unha aí, já. Meio complicado. Pois bem, pessoal. Tem muito tempo que eu não faço um vídeo raiz de telefone. Tô matando saudade. Hoje, né, pessoal? Comemorando um milhão de inscritos aí no canal. Eu gravando no estilo que eu gravava no início do canal. Eu não aparecia. Só mostrava o ambiente. Ó, o Binho. O Binho deixou a cadeira dele estacionada aqui no box, hein? Binho é dose, né? Matando saudade. Mostrando aí como é que a gente trabalhava na antiga, né? É desse jeito que a gente trabalhava. Era assim que eu gravava, galera. E é com essa imagem raiz que eu termino esse vídeo com esse sufoco que eu quero mostrar. Ver se eu consigo falar pra vocês resolver antes de encerrar o ano. Porque eu já não aguento mais olhar pra esse problema aqui na minha frente. Tá complicado, galera? Um abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.